Fábio Mesquita, Mesa de Bar, 100% Boteco Deus me diga agora o que é que eu faço Sem ela minha vida é um fracasso A solidão já fez morada no meu peito Ela arruinou a minha vida Deixou em meu peito uma ferida Só penso nela, não consigo lhe esquecer Ela arruinou a minha vida Deixou em meu peito uma ferida E desse jeito o remédio é beber Sinto na mesa de um bar Me peço para o garçom Bota a bebida no copo pra eu afogar Essa paixão me devora O que é que eu faço agora Sem ela minha vida é beber e chorar Deus me diz agora o que é que eu faço Sem ela minha vida é um fracasso A solidão já fez morada no meu peito Ela arruinou Ela arruinou a minha vida Deixou em meu peito uma ferida Só penso nela, não consigo lhe esquecer Ela arruinou a minha vida Deixou em meu peito uma ferida E desse jeito o remédio é beber Sinto na mesa de um bar E peço para o garçom Bota a bebida no copo pra eu afogar Essa paixão Essa paixão me devora O que é que eu faço agora O que é que eu faço agora Sem ela na minha vida é beber e chorar E chorar Sem ela na minha vida é um fracasso Ainda não sei se que eu faço agora Embrouca a bebida no meu peito uma ferida E assim, a bebida no meu peito de uma fracasso Eu acho que o meu peito de ontem Eu devo deixar tudo pra eu fazer Eu estou aqui Eu sou a bebida no meu peito